E aí, seu amigo Billy Treleiro, canal Off Rui, ó Três finais de semana, né? Sem andar de moto Hoje eu peguei ela aqui, ó A AJP Pra dar um rolê com ela Parada aí, por vários dias Vamos entrar aqui nesse canavial Ver se tem alguma novidade Veja bem que coisa O pessoal vem descartar lixo Tudo aqui, ó Sacanagem O pessoal vem descartar lixo Aí no meio dessa mata aí, ó Lá no final tem um valetão Pra nós abrir uma trilha Mais pintura, tira Aí ó, novidade Mais impura, né? Lá no final tem um valetão Pessoal, eu penso numa motinha chique Essa AJP aqui E a minha é duzentrinha Foi passada pra duzentos e trinta Tem rastro de engaiola aqui E a minha é duzentrinha 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 Mais um túnel Dá uma olhada O ser humano perdeu o caráter Uma parte deles Não tem mais respeito Só tô mais pelos outros E a minha é duzentrinha E a minha é duzentrinha E a minha é duzentrinha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.